Os amigos Sebastião e Elcio estão com uma coleção de placas da última chuva. Eram mais de 30, mas alguns motoristas já foram buscar. As placas que nós achamos são essas aqui. Aqui fica na Avenida B, na Praça do Grite, sentido de Campinas para Marachal Rondon. Sempre que chove, a Praça da Avenida B fica assim. É onde as placas se desprendem. Se você perdeu a sua e se lembra de ter passado pelo local, é só procurar os dois que estão sempre por ali. O Adalcimar também costuma encontrar muitas placas de frente à borracharia onde trabalha, próximo ao viaduto do Jardim Novo Mundo, na Ianguera, sentido Aparecida de Goiânia. Ele também vai juntando para devolver aos donos. Toda vez que chove, é muita placa que cai. Algumas pessoas passam aqui procurando se a gente encontrou alguma placa. A gente pega e entrega. Perder uma placa é um prejuízo danado. E como não existe um local onde você possa devolver sem encontrar, é muito difícil o dono do veículo recuperar. E transitar por aí sem placas é infração gravíssima. Rende multa de R$ 293,00 e o motorista pode perder sete pontos na carteira e ter o veículo retido. O certo é procurar o Detran, o VaptVupt, imediatamente, com documentos pessoais, comprovante de endereço e CRV do veículo, para solicitar autorização para a confecção da nova placa. Se já for placa Mercosul, vai ser cobrada uma taxa de R$ 27,78 pelo Detran, mais R$ 75,00 por unidade de placa. Se for placa antiga, o gasto é maior, porque tem uma taxa de atualização para conversão para o novo modelo. De taxa do Detran, ela vai pagar R$ 111,45 mais R$ 27,78 e o preço da placa é o mesmo, estabelecido por portarias, R$ 75,00 a unidade de placa. O Detran orienta que não se reaproveite placas que foram levadas pela enxurrada. Não reaproveite essa placa, porque a gente não sabe o estado que ela foi encontrada, se ela teve alguma danificação, se ela perdeu algum elemento de segurança, que isso pode vir a gerar uma dor de cabeça maior para a pessoa. Por mais que tenha um custo, é melhor ela se precaver e solicitar uma nova placa.